Oi! Não esquece de deixar o seu like! Tem gente que ainda não tem o like! Então vamos esperar! Deixa o seu like! Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! Mãe, eu já posso entrar na piscina? Ai, meu amor, a água deve estar gelada! Mas a piscina é aquecida! É! Olha, tem que passar protetor! Mãe, a senhora já passou protetor em mim três vezes? Ah, foi! É que tá muito sol, meu amor! Tá no outro lado! Ah, meu amor, você promete que vai tomar cuidado? Não, pera! Melhor, eu vou entrar com você! Ai, amiga, você acredita nisso? Mãe, eu já posso entrar na piscina? Pode sim, meu amor! Cadê o protetor pra eu passar? Não precisa! Pode entrar assim mesmo! Mãe, a senhora acha seguro? Entra logo! Para de me atrapalhar! Não tá vendo que eu tô conversando? Tá bom! Então me conta mais, amiga, o que aconteceu depois? Então, vamos estar ela falando? Não vai! Ai, amiga, será que tá tudo bem com ele? Cadê a volta? Ele tá brincando! Me conta, vai! O que aconteceu? Olha só! É pros dois e é pra dividir! Eu não quero briga, entendeu? Tá bom, mãe! Pode deixar! E é pra comer devagar, porque isso é muito caro! Então come um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, é pra durar a semana toda! Oxe! Então era pra ter comprado mais uns cinco pacotes! Ah, é? Me devolve! Não, mãe! Eu tô brincando! Hum! Eu vou tirar um cochilo! Eu não quero ouvir nenhum pio! Eu vou pegar o refrigerante! E a gente vai dividir igual! Tá bom! Então espera eu voltar! Hum-hum! Já vou é comendo! Pronto! Já peguei! Você demorou demais! Ah! Eu vou te pegar! Ah! Ah! Mãe! Me ajuda! Açaí? Obrigado, mãe! E esse aqui é pra você! Oxe! Por que o meu pote de açaí é pequeno e o dele é grande? Porque você é pequeno, meu amor! É! Eu sou grande e você é pequeno! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Poxa! Isso não é justo! Ó! Você vai guardar isso no freezer só depois que você lavar o banheiro que você pode pegar um pouco, viu? E você pode tomar o seu agora, tá, meu amor? Poxa, mãe! Por que que ele vai poder tomar o dele agora e eu vou ter que lavar o banheiro pra depois tomar o meu? Porque o tutuzinho é pequeno, ele não pode fazer essas coisas ainda e você já é grande! Vai! Anda logo! Ha-ha-ha! Ei! Eu sou pequeno, você é grande! Ah! Que raiva! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Cheguei, mãe! Ah! Até que fim! Hoje eu fiz uma prova mó fácil! Ha-ha-ha! O que foi, mãe? O que tá acontecendo? É o que, mãe? A senhora quer uma água? Eu não tô entendendo, mãe! O que tá acontecendo? Não sei! Eu cheguei e a mãe ficou assim! Eita! O chinelo virado! Você sabe que se deixar o chinelo virado, a mãe morre! Calma, mãe! Foi sem querer! Isso também foi sem querer! Ha-ha-ha! Mãe, eu quero falar uma coisa bem séria com a senhora! Hum, pode falar! Presta atenção porque é bem sério! Fala logo que eu tô ocupada! Eu quero receber mesada! É isso! Eu quero receber mesada! Pensei que era alguma coisa importante! Mas é, mãe! Todo mundo recebe mesada! Menos eu! Todo mundo recebe mesada! É! Todo mundo! Ah, mãe! A senhora entendeu! Vai procurar alguma coisa pra fazer e me deixa em paz? Não, mãe! Eu só vou sair daqui quando eu receber minha mesada! Você quer mesada? Eu quero! Toma aí sua mesada! Se quiser mais é só me falar! Não era esse tipo de mesada que eu tava falando! Essa caixa vai dar certinho pra eu fazer a maquete da escola! Mãe, a senhora vai montar a árvore de Natal que horas? Ô, meu amor! Daqui a pouco a gente monta, tá bom? Tá bom! Você já for jogar o lixo fora? Ainda não! Então vai jogar! Quando você voltar, a gente monta a árvore! Tá bom, então! Pronto! Que sorte achar uma caixa assim! Eu vou pegar as outras coisas que faltam! Oxe! A mãe já deixou o lixo ali, foi? Eu vou jogar logo esse lixo lá fora pra quando a gente chegar montar a árvore de Natal! Deixa que eu arrumo isso depois! Vou lá montar a árvore! Porque os meninos estão mais ansiosos que eu! Ai! Cadê a árvore? Pronto, mãe! Eu já joguei o lixo lá fora! A gente já pode montar a árvore! Cadê a caixa da árvore de Natal? Como assim? Ela tava ali agorinha! Eu deixei ela aqui e fui arrumar as coisas no quarto! Eu não vi, não! Cadê o tutuzinho? Era pra ele estar aqui! Ele deve estar na cozinha! Ô, tutuzinho! Oi, mãe! O que você tá fazendo com essa caixa? Ah, eu vou usar ela pra fazer um trabalho da escola! Essa caixa é da árvore de Natal! Cadê a árvore? Eu coloquei ela aqui! Eita! Eu tinha colocado ela dentro de um saco! Ah, eu não acredito que você fez isso! Ah, mãe! Eu precisava de uma caixa pra fazer o trabalho! Aí eu fui e peguei! E cadê esse saco com a árvore? Ele tava aqui! Ô, mãe! O que foi? Lembra que a senhora mandou eu jogar o lixo fora? E o que que tem? O que que tem? É que se o saco que tava ali, o tutuzinho falou que era a árvore, eu acho que eu joguei a árvore no lixo! Ainda bem que o caminhão do lixo não tinha passado ainda, né, mãe? É, ainda bem! Ai de você que faça uma coisa dessa de novo, viu? Foi sem querer, mãe! Quando você estiver precisando de alguma coisa pra fazer trabalho da escola, você me peça! Não é pra sair pegando tudo que vê pela frente, não! Eu pensei que não ia ter problema usar a caixa da árvore! Quase a gente fica sem árvore de Natal, por sua causa! É, mas a culpa também é sua, porque se você tivesse prestado atenção, você ia ter visto que tinha uma árvore dentro da sacola de lixo! Olha aí, mãe! Ele querendo jogar a culpa pra cima de mim! Parou vocês dois! Isso já foi resolvido! A árvore tá aqui! Tá linda! Agora só falta ligar! Deixa que eu ligo! Não! Eu que vou ligar! Eu que vou! Vão brigar por isso também? Eu sou o mais velho! Então eu que tenho que ligar! E eu sou o mais novo! Eu tenho prioridade! Sem nada! Quem tem sou eu! Não me importa! Eu que vou ligar! Quem vai ligar sou eu! Ai! Não ligou! Como assim? O que foi? Eu acho que o pisca queimou! Deixa que eu arrumo! Deve ser uma coisa bem simples! Mãe! Não deixa ele fazer isso, não! Ai! Toma cuidado! Era um fio que tava solto, mãe! Agora vai ligar! Tá todo mundo bem? Eita! Ligou! Eita! Falei, mãe, que ia dar certo! Olha o carro do ovo! O carro do ovo! Passou na sua porta! É 30 ovos por apenas 10 reais! Meu amor! O carro do ovo tá passando! Corre lá pra comprar pra mamãe! Ah, mãe! Eu tô jogando! Não interessa! Desliga isso agora! E corre lá! Antes que ele vá embora! É 30 ovos por 10 reais! Vai lá e compra 6 ovos! Tá bom! Moço, me dá 6 ovos? Opa! É pra já! Meia dúzia de ovos! Não, moço! Não é meia dúzia, não! É 6 ovos! Meia dúzia de ovos saindo! Obrigado! Ô, mãe! O que houve? Por que você tá chorando? A senhora pediu 6 ovos, não foi? Foi! O moço me deu meia dúzia! É... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Cadê a mãe? Ela tá no soninho da beleza dela! Ah, que bom! Por quê? Porque... Olha o que eu tenho aqui! Um patins! É! E eu vou calçar eles agora! Você sabe andar? Eu não sei! Mas deve ser fácil! Eu acho que não é fácil, não! É sim! O pessoal andando parece ser mó fácil! É só prender aqui, ó! E... Pronto! Hora da prova! Ó! Tá vendo? É fácil! Olha só! Onde que você arrumou isso? Eu peguei emprestado! Eu acho que a mãe não vai gostar disso, não! Ela não vai saber? Você não disse que ela tá dormindo? Ela tá! Mas se ela souber, ela não vai gostar! Ela só vai saber se você contar! O que é isso? Eu já falei pra você não pegar nada emprestado de ninguém! Muito menos patins! Olha aí! Você tá todo quebrado! Mas foi a senhora que me assustou! Por isso que eu caí! Não interessa! Eu não quero você andando de patins! Ai de você que faça isso de novo! Ai de você! Irmão, pensa pelo lado bom! Você se quebrou todo! Mas pelo menos não apanhou da mãe! Você colocou aqui que já treina há dois anos? É, já faz bastante tempo que eu treino! Mas não tá aparecendo não! É porque eu andei comendo muito esses dias! Ai por isso que você deve tá tendo essa impressão! Então vamos começar levantando peso! Opa! Tá bom! Você aguenta com um peso de quantos quilos? Pode pegar o mais pesado que tiver aí! O mais pesado é pesado mesmo, viu? Pode pegar! Tem certeza? Eu já tô acostumada! Então tá bom! Olha, você começa com isso aqui! Tá bom! Você precisa de ajuda? Não! Não precisa não! Tá tudo bem! A professora rígida! As provas já foram corrigidas! E eu vou entregar agora pra vocês! Aqui tá a sua, Tutu! Obrigado, professora! Oxi! Que nota é essa? É a sua nota! A senhora me deu um 3! Foi a nota que você tirou! Poxa, professora! O que custava a senhora arredondar essa nota pra 10? A professora engraçadinha! Agora vamos fechando os cadernos porque vai ter prova surpresa! Ah, professora! Como assim? Mas fiquem tranquilos que vai ser em dupla! Ah, tá! Assim tá bom! Você e Deus! Ah, professora! A professora estressada! Bom, eu espero que todos tenham entendido! Professora, a senhora pode explicar de novo porque eu não entendi nada! Você é burro, moleque! Ô mãe, que horas que a gente vai embora? Daqui a pouco nós vamos! A senhora já falou isso tem duas horas! Eu preciso passar ainda em outra lojinha! Ah, que raiva! Não sei por que que eu vim! Ah, fica quieto, vai! Eu tô com fome! A gente vai comer aonde? Nós vamos comer quando chegar em casa! Oxi! A senhora não vai comprar nenhum lanche? Ah, a mãe trouxe um lanchinho aqui, ó! Oxi! Bolacha de água e sal! E tem coisa melhor? Tem sim! Tem o lanche do shopping! Ah, come isso aí, vai! Daqui a pouco a gente vai embora! A senhora vai pelo menos comprar um refrigerante, né? Mamãe é prevenida! Eu trouxe café! Dois, três... De quem é esse dinheiro? É meu! Divide comigo! Claro! Que não! Hum, também não vou deixar você usar minha capa invisível! Que capa invisível? Essa aqui, ó! Eu não tô vendo nada! Lógico que não tá vendo, né? Porque ela é invisível! Ah! É com ela que eu já me escondi da mãe um monte de vezes! Sério? Me empresta ela? Emprestar não! Eu vendo! Por quanto? Por tudo que você tem aí! Tá bom! Ó, toma cuidado com ela, viu? Pode deixar! Eu vou me esconder da mãe! Ei, vem aqui me ajudar! Tá me ouvindo não, é? A senhora tá me vendo? Claro que eu tô! Anda logo! Você acreditou? Ficou prontinho! Oba! Ai, tá apetitoso esse milho! Eu até me arrependi de não ter comprado mais! Mas só esses aqui já tá bom pra mim, mãe! Mas não é só pra você, não! É pra mim e pro seu irmão também, viu? Ah, mãe! Só isso de milho não dá pra nós tudo, não! Vai ter que dar! Ah! Então era pra senhora ter comprado mais! Não era pra ter comprado mais nada! Isso dá o suficiente pra todo mundo e ainda sobra! Ah, que raiva! Hum! Eu vou chamar o seu irmão! Já pode comer? Não! Que ainda tá muito quente! Eu já volto! Oxi! Eu já vou é comendo! Que delícia! Eu vou pegar a manteiga! Hum! Que cheio! Eu acho que acabou! Vocês demoraram muito! Ah! Eu vou te pegar! Alguém ajuda! Ai! Deixa eu ir logo pra não ficar tarde! Cadê minha bolsa? Ah! Vai! Deixa eu ver se eu tô levando dinheiro pra não passar vergonha no caixa! Ai! Tá certo! Deixa eu avisar que eu vou sair! Zum! Meu amor! Mamãe tá indo no mercado e já volta, tá? Ah, mãe! Deixa eu ir com a senhora! Não! É coisa rápida! Eu já volto! Ah, mãe! Deixa eu ir! Vai! Eu já disse que não, né? Por favorzinho, mãe! Eu tô com pressa! Você vai ficar pedindo pra comprar besteira e eu não tô com paciência, não! Não, mãe! Eu não vou pedir nada, não! Eu... Eu juro de juradinho! Ai, eu vou ter que dar um jeito de me livrar dele! Tá bom! É... Então troca de roupa! Eu tô te esperando na sala, tá? Eu vou com essa roupa mesmo, mãe! Tá boa! É... Vai me deixar! Claro que não, meu amor! Eu jamais faria uma coisa dessa! Jamais faria! A senhora já fez! Mas dessa vez eu vou te esperar, tá? Então tá bom! Eu vou escovar os dentes rapidinho! Vai lá! Eu vou levar ele em nada? Pra ficar me pedindo as coisas? A senhora não tá esquecendo de nada, não? Mas... Mas como? Por um instante, eu pensei que a senhora ia me deixar! Mas a senhora não ia fazer isso, né, mãe? Claro que não! Ah, bom! É... Você já tá pronto? Tô sim! Já podemos ir! Então vamos! Mãe, eu posso levar isso? Não! Posso levar isso aqui? Não! Ô mãe, e isso aqui? Eu posso levar? Também não! Ô mãe, eu posso levar esse? Não! Eu posso levar isso? E eu já falei que não, né? Ah, mãe! A senhora não deixou levar nada! Você disse que não ia me pedir nada! E a senhora acreditou? Foi? Eu quero levar isso! Isso aqui! Isso aqui também! Esse! Esse daqui! Isso aqui! Vai, 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 vai! Não é porque você tá gritando pro videogame que você vai ganhar não, viu? Ah, fica quieto! Vai, vai, vai! Fala mais baixo, senão vai acordar a mãe! Você sabe que ela tá tirando o soninho da beleza dela, né? Eu tô falando normal! Tá nada! Você tá gritando aí! Ah! Deixa eu jogar agora! Poxa! Eu acabei de começar a jogar! Começou a jogar agora nada! Você já perdeu essa fase bem umas dez vezes! Mas eu tô quase conseguindo! Não tá aparecendo não! Vai, 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 vai! Ah! Me dá! Agora é minha vez! Não! Eu vou tentar mais uma! Não! Você já tentou demais! Agora sou eu! Ah! Vai ver se eu tô na esquina! Você tá muito folgadinho, hein? Fica quieto aí que o rei tá jogando! Aham! Me dá esse controle! Não! Larga! Solta! É minha vez! Larga! Eu que tô jogando! Você já jogou demais! Solta! Solta, seu filhote de cruz credo! Solta você, seu filhote de lombriga! O que tá acontecendo aqui? Oh, mãe! O Tutu já jogou um monte de vez! E não quer me dar o controle pra eu jogar! Eu não acredito que vocês me acordaram do soninho da beleza por causa disso! Fala pra ele que agora é minha vez de jogar! Deixa seu irmão jogar um pouco! Ah, mãe! Faz o que eu mandei! Eu vou voltar pro meu soninho da beleza! Eu acho que a senhora precisa tirar o soninho da beleza mais vezes! Por quê? Como assim? A senhora toda tarde tira o soninho da beleza e continua feia! Ah, moleque! Peguei a sacola! Pra que uma sacola dessa tão grande? Mãe, o filho da Edileuza falou que perto da casa dele tem uma mulher que entrega um monte de doce! Então eu já vou preparado, né? Ai, na minha época eu pegava muito doce! Tinha uma moça que dava até bolo no dia! Pronto, já me arrumei! A gente já pode ir! Demorou, hein? Olha, é pra vocês dois tomar cuidado, viu? Toma conta do seu irmão! Pode deixar, mãe! Vamos logo, antes que as balas cabem! Vamos! Ué, já voltaram? Poxa, mãe! Essa vizinhança é tudo pão dura! Não tinha ninguém entregando bala! Mãe, teve uma casa que a gente foi que o homem até soltou o cachorro pra pegar a gente! Ainda bem que o Tutuzinho achou 25 centavos no chão! Aí a gente conseguiu comprar essas duas balas! Olha, mamãe vai dar uma saída, vocês podem brincar mais um pouco! Mas quando eu voltar, eu quero ver todas as tarefas feitas, viu? Tá bom! Tá, mãe? Pode deixar! Então eu já vou indo, tá? Vai, vai, vai! Ah, ganhei! Ah, essa não valeu! Vamos jogar outra! Não, melhor a gente fazer as coisas que a mãe deixou pra gente fazer! Depois a gente faz! Vamos jogar só mais uma! Tá bom! Alô? Oi, meu amor! Mamãe tá ligando pra lembrar vocês de tirar a roupa do varal, porque tá parecendo que vai chover! Tá bom, pode deixar! Eu vou tirar! Eu já tô indo pra casa, tá? Daqui uns 10 minutinhos, mamãe chega! Tá bom! Tchau! Tchau! Quem era? Era a mãe! Ela disse que era pra lembrar de tirar a roupa do varal e que tá chegando em 10 minutos! Eita! Ela chega em 10 minutos! Corre! Ai! Tomara que ela demore mais um pouco! Ai! Tomara que dê tempo! Tomara que dê tempo! Falta um minuto pra ela chegar! Meus amores! Cheguei! Eita! Chegou! Oi, mãe! Tudo bem? Tudo sim! Oi, mãe! Oi, meu amor! Nossa! A casa tá um brinco! É, mãe! A gente fez tudo o que a senhora pediu! É, mãe! A gente fez tudo! Que bom! Parabéns! Deixa eu beber uma água que a gente já conversa! Olha! Gostei! Ufa! Foi quase! É, foi! Você encheu as garrafas de água? Eu não! Ah! Eu não acredito! Eita! Era uma simples tarefa de encher as garrafas e colocar na geladeira! Como vocês não conseguem fazer isso? Mas, mãe! A gente... Isso é culpa do videogame! Vocês estão de castigo e vão ficar sem videogame por um mês! Ah, não, mãe! Isso não é justo! O quê não é justo? É, não é justo? Ah, a gente tem esquecido de encher as garrafas! Isso não é justo com a senhora, mãe! Ah, bom! Vai encher essas garrafas agora! Acabou, mãe! Eu vou encher! Bom, vamos lá! Eu vou falar agora o nome dos alunos que ficaram de recuperação! Eita, Tupu! É agora! Bruninho! Como assim, professora? Como assim o quê? Eu fiquei de recuperação! E qual é a surpresa? Você não estuda? Claro que eu estudo, professora! Uhum, sei! Você achou que você ia passar direto, é? É! Eu tava esperando algum milagre acontecer! Só um milagre mesmo pra te salvar! Continuando! O próximo nome que tá de recuperação é... Eita! É o Tutu! Puxa, professora! Tá errado isso aí! O quê que tá errado? Eu não fiquei de recuperação, não! Claro que ficou! Eu acabei de falar! Você não ouviu? Deve estar havendo algum engano! Não tem engano nenhum! Puxa, professora! Minha nota faltava bem pouco pra eu conseguir passar direto! Faltava pouco? É, faltava! Você tem certeza disso? Tenho sim! Faltava só uns cinco pontos! Eu não tô acreditando que a senhora não arredondou minha nota! Ah, você é muito cara de pau, né? Oxa, professora! O que custava a senhora fazer isso? Eu digo mesmo! O que custava você ter estudado? Não estaria de recuperação agora! Ah, que raiva! E agora? E agora? Agora é estudar, né? Oxa! Hum, vamos continuar! Ô, Tutu, pensa pelo lado bom! Você não tá sozinho! Eu também tô de recuperação! Vai, 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 vai! Desliga esse videogame agora! Ah, mãe! Eu tô jogando! Você não vai mais no passeio! Oxe, como assim? Me devolve o dinheiro que eu te dei! Eu não vou devolver, não! A senhora me deu de presente! Ah, você não sabe o quanto eu tô arrependida! Você não merece! Me devolve esse dinheiro, vai! Ah, mãe! Agora já foi! Eu já paguei o passeio! Pois você vai lá e vai dizer que eu não deixei você ir! Ah, mãe! Por quê? Porque eu tô mandando! E você vai trazer o dinheiro de volta, entendeu? Oxe, mãe! Eu vou no passeio sim! Eu já disse que você não vai! Vai pegar o dinheiro de volta! Depois que a pessoa paga, já foi! A mulher lá, ó! Não devolve dinheiro, não! Ela vai ter que devolver sim! Ah, mãe! Eu vou no passeio sim! A senhora me deu de presente! E já me arrependi! Porque você não tá merecendo! Vai logo! Não tem mais como cancelar! Já tá pago! Não tem? Deixa que eu vou resolver isso! Oi! Tudo bem? Oi! Tudo! Você é a moça da excursão? Sou eu sim! Você quer saber de algum passeio? Não, não! É... É outra coisa! É o que, então? É... Eu não sei se você é mãe, mas a gente que tem filho sabe que eles aprontam poucas e boas, né? Ai, menina! Nem me fala! Eu também tenho filho e sei bem disso! Então! E eu descobri que meu filho comprou uma passagem pra um passeio seu! Ah, foi! Qual o nome dele? É... Tutu! Ah, eu sei quem é o seu filho! Aquele menino é um anjo! Eu já não posso falar o mesmo! Por quê? Eu vim aqui pra saber se seria possível você me devolver o dinheiro do passeio! Eu não costumo fazer isso! Ele já pagou! Eu já reservei a passagem! Esse dinheiro que ele usou pra comprar a passagem do seu passeio foi um dinheiro que eu dei pra ele pagar as contas de água e de luz lá de casa! Nossa, sério? Ele fez isso? Pois é, menina, fez! Eu tô decepcionada com ele! Ai, sendo assim, eu devolvo o dinheiro! Ai, obrigada! Ô mãe, por que a senhora fez isso? Você acha que eu ia perder o meu dinheiro? A senhora inventou que eu peguei o dinheiro da conta pra comprar a passagem, sendo que foi a senhora que me deu o dinheiro de presente! Se eu não falasse isso, ela não ia devolver o meu dinheiro! Agora ela vai ficar achando que eu sou ladrão! Depois ela esquece! O importante é que eu recuperei o meu dinheiro! Ai, o pastel que ele tanto ama! Será que eu não tô esquecendo de nada? O pão de queijo e presunto, o bolo de tapioca, o suco de morango... Ai, ele vai gostar! Eu vou acordar ele! Oba! Chegou o dia! Ah, eu nem acredito! Ai, felicidade! Acorda, meu amor! Já tô acordado, mãe! E já me arrumei! Nossa, você tá empolgado pra esse passeio, hein? Eu tô! Eu nem dormi pensando! Vai ser muito legal! Então vamos, pra gente não se atrasar? Tá bom, mãe! Só falta pegar a toalha! Ai! Mãe, eu já tô pronta! Eu já falei que você não vai, né? Ah, mãe! Por que só o Tuto pode ir? Porque ele merece! E ele tá esperando muito tempo por esse dia! Me leva, mãe! Por favor! Ele não vai? Não, meu amor! Hoje o dia é seu! Ah, mãe! Por favor! Eu já disse que não! Você sempre vai passear! Então hoje é ele! Ah! Não posso fazer nada! O que é isso, mãe? Eu fiz pra você, meu amor! Come rápido pra gente ir! Opa, mãe! Obrigada! Nossa, mãe! Que lugar legal! Tem várias piscinas! Eu vou poder entrar? Eu sabia que você ia gostar! Vai poder entrar em qualquer uma que você quiser! Vai lá colocar a roupa de piscina? Tá bom! Pronto, mãe! Nossa! Que rápido! Já posso ir? Já passou protetor? Já passei sim! Então pode ir! Opa! Só toma cuidado! Nossa! Que piscina grande! Ô, mãe! Eu posso entrar nessa? Pode sim, meu amor! Tá bom! Bufa! Você voltou! Cadê a piscina? Você caiu e bateu a cabeça! Tô te chamando a uma hora! Era só um sonho! Vai, vai, vai! Já tô pronta! Você ainda tá jogando isso? Não tá arrumado por quê? Porque eu não vou! Claro que você vai! O tutuzinho tá na casa do amigo! E você não vai ficar sozinho em casa, não! Ah, mãe! Eu não quero ir! Vai ser mó chato! Você vai sim! E vai com essa roupa mesmo! Porque a gente já tá atrasado! Que raiva! Ai, amiga! Eu fiquei sabendo! Aquele dia foi demais! A Edileuza me contou tudo! Espera um pouquinho, amiga! Se fosse pra ficar com essa cara, era melhor nem ter vindo! Eu não queria vir! A senhora que me obrigou! Finge pelo menos, né? Eu não! Eu posso ir embora? Não! E não faz cara feia! A comida já tá pronta! Chama o seu irmão! Tutu! A comida tá pronta! Se fosse pra gritar, eu mesma teria chamado, né? Ah, eu não acredito! O que foi, mãe? Eu não já falei pra você não usar esse prato? Oxi! E eu vou comer aonde? Esse prato é pra usar quando chegar a visita! Não é pra ficar usando no dia a dia, não! Você ouviu o barulho? Ouvi! Eu acho que começou a chover! Olha só! Tá trovejando! Desliga a TV! Tira tudo da tomada! Mãe, eu não tô me sentindo muito bem! Ah! Sabe o que é isso, né? O que, mãe? É por causa do celular! Irmão, cadê aquele dinheiro que a mãe te deu? O que tem ele? Você ainda tem ele? Pra quê? Você quer saber? Eu não vou te emprestar, não! Você nunca me paga! Eu não quero emprestado, não! Então pra quê tá perguntando? Eu queria fazer uma aposta com você! Que aposta? É assim, se eu conseguir respirar um minuto embaixo d'água, eu ganho! Se eu não conseguir, eu te pago o dobro! Ah! Vamos apostar, então! Impossível você ficar todo esse tempo embaixo d'água! Eu vou ganhar esse dinheiro fácil! Eu não sei se vai ser tão fácil assim, não! Porque eu já venho treinando isso há muito tempo, já! Pode treinar o quanto for! Você não consegue ficar um minuto respirando embaixo d'água! É! Vai ser difícil! Mas eu vou tentar! Mas espera! Antes você mostra o dinheiro pra saber se você tem mesmo! Eu tenho! Olha aqui, ó! Hum! Vamos colocar o dinheiro aqui em cima, então! Hum! Pronto! Se eu conseguir respirar um minuto embaixo d'água, eu ganho! Se eu não conseguir, você ganha! Eu vou ganhar esse dinheiro na moleza! Eu vou começar o desafio! O que é isso? Eu tô respirando embaixo d'água! Ah! Assim não vale não! Vale sim! Porque eu tô respirando embaixo d'água! Então eu ganhei a aposta! O dinheiro é meu! Ah não! Isso é trapaça! Devolve o meu dinheiro! Eu ganhei! Agora é meu! Porque eu ganhei! Ah! 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 Tchau, tchau.